A próxima notícia mostra como que não é brincadeira você se aventurar no universo outdoor, né? Que a notícia foi dada no Estadão por Mariana Rigueira, que mãe e filha são localizadas com a ajuda de drone após três dias perdidas em mata em Minas Gerais. Eles estavam numa estrada, o pneu furou, não tinha sinal de celular, e aí, não, eu acho que eu vou cruzar essa mata aqui, porque eu lembro que pelo rumo do sol aqui eu vou chegar no lugar. E aí, quando a pessoa que estava no carro chegou, viu que não tinha ninguém, todo mundo sumiu, ficou desesperado, e aí começaram as buscas, tudo, tive que usar drone, etc e tal, para resgatar. Que Ludmilla, de 21 anos, e Chiara, com K e Y, né? De três anos, ficaram três dias perdidas, né? Na região de Morada Nova de Minas, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos, né? Você que já visitou vários parques aqui no Brasil, ô Duda, que conselho você tem que dar, ou que conselho você teria que dar, para essas pessoas que acham que é brincadeira fazer trilha, é brincadeira, não é? Isso é bobagem, não precisa de sapato especial, não precisa de roupa especial, não precisa de treinamento especial, não precisa de orientação especial, e acaba acontecendo, quase que deu uma tragédia, né? Mas acaba acontecendo isso. Sim, é aquela velha máxima, né? Respeite a montanha, respeite a floresta, então, assim, se aquele ali não é seu ambiente, você nem sabe o que você pode encontrar ali, não é porque você está na região metropolitana de Belo Horizonte, porque você não pode ter ali uma situação de perigo, para achar que tudo é cidade, vai ter uma escada rolante dentro da mata. Então, assim, cara, essas coisas, inclusive, até a gente, às vezes, quando, sei lá, estou em alguma expedição, acompanhando o pesquisador, algum lugar que não tem uma trilha marcada, sempre é uma coisa de estar muito atenta, ver marcação, fazer marcação em tronco de árvore, porque você se perde, né? Não tem ponto de referência, não tem uma plaquinha do siga aqui, dobre à direita, 500 metros. Então, assim, é realmente que bom que não terminou em tragédia, né? Porque poderia, facilmente. Assim, esse é um caso, e existem vários outros casos de pessoas que têm síndrome de Dunning-Kruger, né? A pessoa acha que ela tem, é a síndrome na superioridade ilusória, a pessoa acha que entende, não, é bobagem, é bobagem. Então, para você que acha que tudo é bobagem, não sei o quê, etc., põe a mão na consciência, porque você está sendo uma pessoa ignorante, ou seja, você está escolhendo ignorar o fato de que você não sabe um determinado assunto. Porque quando você quer saber sobre economia, você conversa com um economista. Quando você quiser saber algo de medicina, você conversa com um médico, e não o contrário, né? Não o contrário. Então, existem pessoas que têm certos conhecimentos, e esses conhecimentos fazem a diferença em horas cruciais. Porque você estava com a sua filha de três anos, se a pessoa tivesse acontecido algo pior, E o que eu queria entender, assim, foi também o que pensou, porque o pai foi procurar sinal e elas resolveram andar pela mata. A matéria não explica muito, eu fiquei pensando nisso, assim, qual que foi a lógica, entendeu? Eu quase coloquei na canelada, por causa disso mesmo. Mas esse é um vício que a gente observa constantemente no jornalismo. Não falando mal do jornalista, porque, às vezes, chega o chefe do jornalista e pede, não, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Aí não é culpa do jornalista, porque eu acho que toda vez que tem um cara que faz algo errado, a culpa é do chefe, que não estava lá para fiscalizar. Sim. E aí E aí E aí